As Aventuras de Hans Staden, da coleção O Sítio do Pica-Pau Amarelo, de Monteiro Lobato. Capítulo 22. A Salvação. Que navio era esse, vovó? Esse navio chamava-se Catherine de Watteville. E tinha por comandante o capitão Guilherme de Monet. No momento de deixar Eteron, o Watteville avistou um barco português que também saía. Depois de ter negociado com a tribo dos Maracajás, os franceses lançaram-se ao mar um escaler com algumas bocas de fogo, com o fito de atacá-lo, levando consigo Hans. Como o artilheiro falava português, quiseram que ele fosse para intimar os portugueses à rendição. O tronfo, porém, saiu às avessas. O naviozinho atacado reagiu valentemente e repeliu o escaler. Morreram vários franceses, além de muitos ficarem feridos, entre os quais o próprio Hans. que azar, exclamou Pedrinho. Teria graça se depois de livre dos canibais, morresse das balas dos peros. E quase foi assim, disse Dona Benta. Porque Hans recebeu ferimentos graves, mas a natureza era rígia e por fim escapou. A partida de Eteron deu-se no último dia de outubro de 1554. Ferido, como se achava, Hans não pôde despedir-se daqueles céus e daquelas montanhas. Mas lá, no leito em que Adin febre, disse mentalmente, um até nunca mais. A terra por onde um tris escapou de ser moqueado e comido. A 20 de fevereiro do ano seguinte, o Watteville chegou a Ronfleur, na Normandia, depois de quatro meses de viagem sem incidentes. Parece que a sorte adversa se cansara de perseguir o nosso aventureiro, depois de verificar que coisa nenhuma o vencia. Naufrágios, combates navais, guerra terrestre, sanha de antropófagos, nada pôde com ele. Hans regressou à sua pátria, onde escreveu o livro em que conta estas histórias. Livro precioso para nós, porque foi o primeiro publicado a respeito de coisas do nosso país. Agora que terminei a narração da sua vida atormentada, quero que vocês me digam que lição tiram dela, concluiu a vovó. Que não devemos desanimar nunca, exclamou Pedrinho incontinente. Isso mesmo, aprovou a boa senhora. E você, narizinho, que lição tira? Que são horas de ir para dentro, porque a Emília está pendendo de sono, respondeu a travessa menina, abrindo a boca num bocejo de uratal. Fim.